Todo mundo diz, pelo menos alguns dizem, que o primeiro greice a surfar foi o Hollis. E se foi o Hollis ou não foi, vamos puxar uma história já direto com o Hollis. E eu queria que o Tom Júlio contasse uma das histórias aí do surf e os primeiros praticantes de jiu-jitsu ou da família greice que vocês começaram a ver com uma prancha no mar e começar a entender se é um greice de jiu-jitsu. Tenta puxar alguma coisa lá do início, para a gente começar esse papo. Eu vou pedir para o Júlio e o Carlos e o Rodrigo me ajudarem a mandar umas perguntas aqui para o Júlio também. Bom, eu acho que o primeiro dos greices que faziam jiu-jitsu era o Hellson. Porque o Hellson era o que? Ele era um afogador, ele era amigo do PT, ia para a festa e tal, e o pessoal chamava ele de campeão. Então o Hellson foi praticamente o primeiro que começou. Mas como o jiu-jitsu era um troço que dava um condicionamento, o surf dava um condicionamento físico bom, eu acho que o Rolls ficou interessado pelo aspecto do condicionamento físico e as manobras. Bota o corpo para cá, bota o corpo para lá, então ele ficou interessado nisso e aí que ele começou a surfar. Ele não era um excelente surfista, mas ele era um cara que trabalhava duro, entendeu? Mas realmente o greice que eu vi começar, que estava sempre no arcoador e estava sempre no meio da rapaziada lá, foi o Hellson. E o Rolls veio depois, já com o Rickson, o Rolls e esse pessoal todo. Mas realmente o número um ali no jiu-jitsu, quem foi, foi o Hellson. E que história você pode puxar deles com relação ao comportamento de um lutador de jiu-jitsu no mar? É, vou te dizer uma coisa, história assim que eu estava, presenciei, live, né? Eu estava ali no arcoador e tinha os irmãos Rebeck, Paulo e Mário. Esses caras eram, entendeu? A gente era garoto, 16, 15, 16, 17, 18 anos, e o Paulo e o Mário já eram assim, 28, 30, eram homens, entendeu? E os caras aterrorizavam, se ele olhasse assim para você dentro da água e te mandava sair da água, se tu não saía da água, tu ia apanhar, né? E era ali, os caras meio malucos, eles botavam um capacete para pegar onda, sabe? Eles eram bons surfistas, mas eram os caras completamente malucos, né? Naquela época tinha muita droga e muito troço, entendeu? Tinha muito maluco ali. E um dia, rapaz, eu não conhecia o Rolls ainda pessoalmente, já tinha visto ele, mas não conhecia ele pessoalmente. Depois eu fiquei amigo dele. Mas ele estava pegando onda, e eu não sei se foi o Paulo, o Rebeck ou o Mário, parece que o Rolls remou na onda do cara, entendeu? Aí eu estava na água ali, eu vi os caras um batendo boca um com o outro, aí o Rebeck disse para o Rolls, sai daí que eu vou te encher de porrada, né? Aquela coisa assim. Aí eu disse, pô, eu vou até sair da água para olhar isso, sabe o que é? Porque o Rolls na mesma hora virou a prancha e foi saindo da água, eu disse, pô, esse cara é louco ou ele sabe no timer? Aí eu saí da água e fiquei olhando ali, eu estava com um amigo meu, até o Carlinhos, eu disse, pô, Carlinhos, o cara vai entrar no cacete ali, o Rebeck vai arrebentar ele. Pô, rapaz, o cara mandou o soco, quando ele mandou o soco, o Rolls entrou no clinch, botou um gancho nele, trouxe para baixo, montou, deu um monte de tapa, o Rebeck virou, deu as costas e ele finalizou o Rebeck. Mas botou para dormir, sabe? Apagou o cara. Aí o cara levantou, não sei o que, viu que a coisa estava preta ali e foi embora. Aí depois veio o irmão dele, entendeu? Mesma história, o irmão veio tomar as dores do irmão dele antes, mandou o soco também, o Rolls faz reprise. Entrou ali, cinturou, trouxe para baixo, montou, bateu, finalizou o cara. Então ali começou a época que os Rebeck perderam a hegemonia deles. O nego já começou para não dar respeito mais para os Rebeck, sabe o que é? E eu, pô, fiquei ali, eu disse, pô, Carlinhos, tu viu isso ali? Ah não, pô, aquele Rolls-Race, rapaz, eu disse, pô, vou fazer jiu-jitsu, vou fazer jiu-jitsu. E aí eu já fiquei na queda. Caraca, demais, demais. Pô, rapaz, foi um troço assim, entendeu? Foi fora de série. Eu fiquei, eu, para te dizer a verdade, eu fiquei impressionadíssimo. Eu nunca tinha visto um cara assim, lutar com um cara maior, mais forte, mais velho, entendeu? Destemidamente, entendeu? Foi uma coisa assim que eu fiquei impressionado. Foi aí que eu comecei realmente a fazer jiu-jitsu. As duas foram no mesmo, as duas foram no mesmo dia, pô, as duas, as duas brigas foram no mesmo dia. Foi no mesmo dia. O Rolls bateu no, aí voltou para a água para pegar onda e tal, daqui a pouco veio o outro, entendeu? Eu não sabia. É, foi uma história assim, todo mundo, os Rebeck e Dali, esses caras eram malucos, né? Um morreu, foi atropelado, o outro morreu num acidente de carro, sei lá, esses caras eram muito malucos mesmo. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.